Bom pessoal, eu tô de volta com mais informações pra vocês e essa aqui vai deixar o PT de cabelo em pé, gente. Sou Rio Glefagondes, este é o canal Brasil Notícias. Pois é, velhos fantasmas resolveram bater a porta do PT. Lembram do caso Celso Daniel? Pois é, gente. A gente sabe que o PT tá envolvido até o pescoço e mais um pouco nesse rolo aí, né? Antes de mais nada, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele joia bacana, aperta o like aí, gente. Colabora com a gente que a gente precisa muito do apoio de vocês aí. Mais tarde estarei lendo aqui alguns comentários da galera que postarem nos vídeos aí as suas opiniões, beleza? Vamos à matéria aqui. Ex-secretário citado no caso Celso Daniel... O ex-secretário de Serviços Urbanos de Santo André, Klinger Luiz de Oliveira Souza, foi preso nesta terça-feira, dia 25. O PT não contava com isso, gente. O ex-secretário de Serviços Urbanos de Santo André, Klinger Luiz Souza, é o nome do cara, grave esse nome aí, porque é o cara que, né? Bom, no município da Grande São Paulo, segundo o jornal Estado de São Paulo, Klinger foi citado na investigação do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, PT, morto em 2002. O político que atuou na gestão de Celso Daniel foi julgado e condenado a 15 anos e 6 meses de prisão por participação em esquema de corrupção e cobrança de propinas de empresas de transporte público. Ele estava foragido desde novembro do ano passado. O ex-vereador passou a tarde detido no primeiro distrito policial de Santo André, mas será encaminhado ao centro de detenção provisória da cidade. Klinger Luiz de Oliveira Souza é apenas um dos condenados pelo esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Além dele, também foram julgados Rono Maripinto e Sérgio Gomes da Silva. Deixa eu ver, deixa eu ver, acabou aqui. Bom pessoal, essa prisão aqui vai deixar os petistas todinhos, todinhos agoniados. Quem lembra do caso, Celso Daniel foi morto porque ia abrir o bico, né? Ele ia contar aí o esquema do PT, o que estava acontecendo, ia pôr tudo aí às claras. Mas antes que ele fosse, tivesse a oportunidade de fazer isso aí, foram lá e mataram ele, queima de arquivo. Teve um outro também, né? Do PT também é um caso que está rolando, não sei. Meu Deus, é Toninho do PT? Eu não estou lembrado agora o nome do cara, se é Toninho do PT, quem é? Também tem outro também que abrindo o bico mataram também. Enfim, eu não estou lembrado se é esse nome que eu falei agora, tá gente? Se for, comenta aí, se não, diz também aí. Vai que o cara está vivo e eu matei o cara aqui. Bom pessoal, quer dizer, aí está aí. O cara foi preso, né? Stav Klinger foi preso e pode dar com a língua nos dentes agora, né? Por que todo mundo está agora aproveitando para fazer delação premiada e sair fora da prisão rapidinho? Você é capaz disso daí também contar o que aconteceu na época do ex-prefeito Celso Daniel, gente? O PT está enrolado em corrupção até a tanto. É corrupção nova, é antiga, é corrupção de todos os jeitos. A gente está aqui para trazer a notícia para você, trazer a informação e deixar bem claro aqui que o Canal Brasil Notícias não vai desanimar. Um abraço, a gente volta a qualquer momento. Tchau.